Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meus amores, vamos estar montando o guarda-roupa aqui no quartinho do Bernardo. Inclusive, me desculpem o eco aqui, o quarto ainda está vazio, né? E nós iremos montar o guarda-roupa. A cômoda já está montada, como vocês sabem, né? E o David irá montar o guarda-roupa aqui. Vou organizar todas as roupinhas do Bernardo também e vou estar mostrando ainda nesse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Deixem um joinha. Se você for novo no canal, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui e bora lá! Já estou aqui no quartinho do B. E, bom, meus amores, nessa parede da janela ficará a cortina embutida aqui no gesso, tá? Então, nessa parede eu não pretendo colocar nem a cômoda e nem o guarda-roupa. O David já chegou do serviço e ele vai montar o guarda-roupa do B. Vou dar uma gravadinha aqui para vocês. E, como vocês sabem, a cômoda nós nem desmontamos. Ela veio para cá assim mesmo, tá? Nós só protegemos em volta, mas ela está intacta. Já está montadinha aqui. Falta só organizar as roupas na cômoda. E o David vai montar somente o guarda-roupa mesmo, tá? Aqui está a base do guarda-roupa. Ele não é tão grande, até porque esse quarto é bem maior do que o quartinho dele lá na outra casa. Então, o guarda-roupa ficou pequenininho aqui para essa parede. Eu acho que nós iremos colocar o guarda-roupa nessa parede aqui, ó, porque ela é menor, tá? Aqui é menor. Eu não sei ainda como que serão aqui as disposições dos móveis. Mas a cama do Bernardo está lá no nosso quarto. Ele está dormindo lá no nosso quarto, tá bom? Na caminha dele, que era um berço. Aí o David desmontou esse berço e fez de caminha. Tem a opção de cama e tem a opção de montessoriana também. Mas nós optamos por fazer a cama mesmo, né? E está lá no nosso quartinho. O B está dormindo super bem lá. Então, hoje será somente o guarda-roupa mesmo, tá bom? Aqui tem algumas coisinhas, algumas baguncinhas. Aqui estão as partes do guarda-roupa. E é isso. Bora lá. Tem algumas coisas minhas também, que durante a mudança se perderam. Aí o pessoal acabou trazendo para esse quarto, mas eu vou organizar tudo certinho aqui. Já troquei os móveis de lugar. Coloquei o guarda-roupa ali, ó, naquela parede. E olhem só como... Gente, eu fiquei chocada. Como é pequenininho o guarda-roupa. E no outro quarto lá da outra casa parecia ser tão grande. Ficava até estreito por conta da porta, vocês lembram? E aqui, ó, nossa, muito pequenininho parece. Vamos ver como que vai ficar quando estiver montado. E aqui está a cômoda. Olhem só que legal que ficou aqui. Depois eu vejo, né, se eu jogo mais pra cá, o que que eu faço. O neném está dormindo. Está lá na sala, dormindo no sofá. E o David também dormiu, vocês acreditam? Então, ele ia montar aqui pra mim, mas ele dormiu. Então, eu vou fazer assim. Vou limpar toda essa cômoda primeiro. Vou organizar todas as roupas nela. E aí, depois eu chamo o David pra montar o guarda-roupa. Até porque acaba fazendo muito barulho, né? Aí pode ser que acorde o B também. Então, vou começar organizando aqui primeiro. E aí, depois eu vou fazer o B também. E aí, depois eu vou fazer o B também. E aí, depois eu vou fazer o B também. E aí, depois eu vou fazer o B também. Coloquei também a primeira gaveta. Coloquei o que eu mais uso mesmo, né? Que são as fraldas. Coloquei aqui na parte da frente. Algumas coisinhas aqui também. Fralda também pra piscina e pra praia. Essa daqui da Pampers é muito boa. Esses dias nós fomos na casa da minha sogra e o Bernardo entrou na piscina. E, gente, maravilhosa essa fralda. Até deixei aqui separado pra mostrar pra vocês a fralda da Pampers, ó. Esse tamanho aqui. E vem 10 unidades. O Bernardo usou uma lá. Ficou a tarde toda na piscina. Ele adora. E foi maravilhosa, viu? Muito, muito boa. Então, coloquei aqui atrás. Aqui tem lenços umedecidos da Pampers também. Vocês sabem que eu não faço estoque, né? Eu tenho somente essas fraldas aqui. Tenho fraldas na malinha do Bernardo também. E pacotinho de lenço na mala do B. E só, gente. Eu nunca fiz estoque. Não costumo fazer, tá? Aqui tem sabonete em barra. Tem da Turma da Mônica, da Hugs, né? Tem da Johnson's também. Nunca usei sabonete em barra. Mas eu tenho aqui pra mais pra frente. Tem água oxigenada. Que a minha mãe havia me dado na gestação. Tem esses produtinhos aqui. Tem remédio. Tem bastante coisa. Tem mais coisas espalhadas aí pela casa. Tem lá no meu quarto também. Então, vou pegar tudo e vou organizar aqui, ó. Nessa parte da portinha. Vou deixar tudo organizado aqui que eu acho melhor. Organizei todos os produtos do B. Tem mais algumas coisinhas no meu quarto. Que eu uso no dia a dia, tá? Mas, organizei tudo aqui. Não consegui mostrar pra vocês eu organizando. Porque o tripé não deu muito certo aqui, não. Não ficou legal. Mas, arrumei tudo aqui certinho. Coloquei os remedinhos. Algumas coisinhas ali. Cotonete. Maisena. E é isso, gente. Por enquanto está assim. Agora, vamos organizar as roupas. Peguei aqui todas as colmeias em TNT. Eu lavei tudo antes de nós nos mudarmos, tá? Então, está tudo limpinho. Estava até no saquinho. Deu uma boa amassada. Mas, conforme eu for colocando as roupas, vai desamassando, tá? Essas colmeias em TNT, vocês sempre me perguntam aonde eu comprei. E eu comprei pelo Mercado Livre mesmo. Foi tudo de um vendedor só. Só que faz mais de um ano, tá? Eu não tenho mais o anúncio. Já faz muito tempo. Eu comprei durante a gestação. Então, eu não tenho mais. Eu não tenho mais o tempo. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Meus amores, já organizei a primeira gaveta com os bodezinhos de manga curta, manga longa, regata também. Tem muitas roupas pra lavar. Vou levar pra minha sogra amanhã, lavar pra mim as roupinhas do B. Então, por isso não tem tantas coisas aqui na cômoda. Tem muitas roupas pra pendurar no guarda-roupa também, tá? Então, aqui estão os bodezinhos, parte de cima. E aqui estão shorts, calças, bermudas, mesma coisa, tá? Não tem tantas, porque tem muitas roupas pra lavar também. E o guarda-roupa vai ficar pra amanhã. Eu continuo gravando esse vídeo amanhã pra vocês, tá bom? O David acordou agora com o B. Já está muito tarde, então vou só trocar a fraldinha do neném, que ele já havia tomado banho, já havia dado banho nele. E aí vou colocar ele pra dormir de novo, então não quero fazer muito barulho agora. O guarda-roupa também demora algumas horinhas aí, não sei. Eu acho que uma horinha, uma horinha e meia. Vamos ver se o David vai se encontrar aqui com as peças. Dia seguinte, por aqui, já tirei tudo que estava aqui em cima. O David vai montar aqui o guarda-roupa. E eu já limpei tudo aqui também. Vou posicionar o tripé agora e vocês vão acompanhar aí essa montagem do guarda-roupa. Vamos ver como que vai ser. E aí Every time that my mind slip, I just see my past life Having dreams in a dream, I wonder Why I carry on with the things that made you lose your mind There's a way I cannot do what I've done Can we be strangers? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal